Toma mais uma na pegada do Zezinho 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 Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ela acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a sair a levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto que o pior É achar que sempre vou estar aqui E sábado à noite você pode achar Viu loucas pra te com saudade Mas quando chegar no domingo à tarde Viu loucas pra te com saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Viu loucas pra te com saudade Mas quando chegar no domingo à tarde Viu loucas pra te com saudade Aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ela acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída a levantar a voz E dizer que não quer discutir Os seus erros eu garanto que o pior É achar que sempre vou estar aqui E sábado à noite você pode achar Viu loucas pra te com saudade Viu loucas pra te com saudade Mas quando chegar no domingo à tarde Viu loucas pra te com saudade E aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Viu loucas pra te com saudade Sábado à noite você pode achar Viu loucas pra te com saudade Mas quando chegar no domingo à tarde Viu loucas pra te com saudade E aí cê vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Chama na ferrada Chama na ferrada do Zazim Vem falar de amor Com o malandrinho do Pão Romulo E aí Botei a meia roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Meu coração Gatou por cima Vai na fé Aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Na parte que eu peço Naquele rio do Pão A taça não merece Vira ser um rio do Pão E daí é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo conto Botei a meia roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Vamos pular Vamos pular Vamos pular a parte que eu peço Vamos pular a parte que eu peço Naquele rio do Pão A taça não merece tirar seu valor Deixa comigo que eu peço E aí é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo conto Ei, dá tua razão E aí E aí Vem dormir em coxinha Nem pensar em festa Deus me livre Mas quem me derá Porta foto junto Conta que já era Deus me livre Mas quem me derá Eu tô com pressa Mas se você quiser Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você quiser Meu coração te espera Chau! Eu não tenho menino Esse é o Zezinho Eu não tô me reconhecendo E sou em casa em pleno feriado Até o meu som Sentiu minha falta E já ligou o preocupado É que agora só vim sem você Não é que eu esteja apaixonado Tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Eu tô com pressa Mas se você quiser Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você quiser Meu coração te espera Chau! 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 Eu não tô me reconhecendo Estou em casa em pleno feriado Até o garçom Sentiu minha falta E já ligou o preocupado É que agora só vim sem você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Eu tô falando sério, eu tô querendo ninguém, mas se você quiser eu quero Eu tô vendo em coxinha, nessa festa, Deus me livre, que me dera A porta volta junto, a porta que já era, Deus me livre, mas que me dera Eu tô com pressa Eu tô com pressa, mas se você vir é meu coração te espera Eu tô com pressa Eu tô com pressa Por favor, não beija o tampouco na minha frente não Respeita o luto do meu coração, e ainda não se supriu É que só de imaginar você, nas preliminares do sofá, você, vira amor em pausa na hora, cá É melhor nem pensar É que eu não tô querendo algo destruir, deixa pelo menos meu coração te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo algo destruir, deixa pelo menos meu coração te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo algo destruir, deixa pelo menos meu coração, e ainda não se supriu É que eu não tô com pressa É que eu não tô querendo algo destruir, deixa pelo menos meu coração te esquecer mais um pouquinho É que eu não tô querendo um pouquinho É que eu não tô querendo algo destruir, deixa pelo menos meu coração te esquecer mais um pouquinho Espegando um pouquinho É que eu não tô querendo algo destruir, deixa pelo menos meu coração te esquecer mais um pouquinho Oh, um coração... A CIDADE NO BRASIL 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 Já tomei uma felicidade, sorrindo pra mim. Amor, Deus, me diz com que costela cê fez, ela. Como é que desenhou a boca dela? Será que exagerou na perfeição? Outra dessa você faz, mas não, 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 não. Vamos fechar assim, fazendo essa paixão da agonia. Foi Deus que te fez perfeitinha assim. Já tomei uma felicidade, sorrindo pra mim. Foi Deus que te fez perfeitinha assim. Já tomei uma felicidade, sorrindo pra mim. Vamos lá na perfeição. Vamos lá na perfeição. Eu tenho que viajar, trabalha longe de você. Quando a saudade apertar, eu brinco pro meu bem querer. Vou levar no coração, tudo que a gente viveu. A dor, minha paixão, sou todo seu. Vou buscar as leções, toda a mão de Deus. Se cuida minha vida, lá vou eu. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar, tudo vai nascer com certeza. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar, tudo vai nascer com certeza. Eu tenho que viajar, trabalha longe de você. Quando a saudade apertar, eu brinco pro meu bem querer. Vou levar no coração, tudo que a gente viveu. A dor, minha paixão, sou todo seu. Vou buscar as leções, toda a mão de Deus. Se cuida minha vida, lá vou eu. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar, tudo vai nascer com certeza. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar, tudo vai nascer com certeza. Não é pra chorar, nada de tristeza. Deus vai me guiar, tudo vai nascer com certeza. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Se me esqueci, soube, se te ver de longe. Vira a cara, vira o que eu vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo na lua. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor eu me procurar. Porque morro de medo, que te perdoará. Eu tô falando pra onde você é. Que você nunca soube me casar. Sem me morrer, zero eu aposto. Se ela bater um dedo, eu volto. Eu tô falando pra onde você é. Que você nunca soube me casar. Sem me morrer, zero eu aposto. Se ela bater um dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Qual é mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Se me esqueci, soube, se te ver de longe. Vira a cara, vejo o que eu vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo na lua. Por favor, não sei você não, não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor eu me procurar. Porque morro de medo, que te perdoar. E aí? Tô falando pra onde você é. Que você nunca soube me casar. Sem me morrer, zero eu aposto. Se ela bater um dedo, eu volto. Eu tô falando pra onde você é. Que você nunca soube me casar. Sem me morrer, zero eu aposto. Se ela bater um dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Ei, que porra, sim. Toma na pegada, não sei. O cadeado tá apagado o número da gente. E você sabe que ele está gravado dentro da sua memória. O cadeado toma todas no fim de semana. Se não se morrer, vai se repetir a mesma história. Você vai acordar, se olhar no espelho. E aí vai lembrar, existe um sonho. E você tenta e não consegue esquecer. E não consegue esquecer. E quando se toca que não tem volta. Vai querer logo na sua aposta. Tá sentindo o dedo tão vazia. Vai ficar feliz e não sabia. Vai botar espaço na sua cama. Vai botar alguém pra dizer que te ama. Mas o homem tem um mil defeitos. E eu me completava como aquele sujeito. Você vai acordar, se olhar no espelho. E aí vai lembrar, existe um sonho. E você tenta e não consegue esquecer. Não consegue esquecer. Mas se toca que não tem volta. Vai querer voltar na sua aposta. Vai sentir o dedo tão vazia. Vai ficar feliz e não sabia. Vai botar espaço na sua cama. Vai botar alguém pra dizer que te ama. Eu sou o homem tem um mil defeitos. E quem me completava como aquele sujeito. Eita, forração, menino! 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 Eu te vejo Eu te vejo Você chegou de repente Me fez mudar um segundo Quando o amor vem assim sem a risa Fez nascer o sentimento Me queima dentro do peito Foi tão depressa não deu pra segurar Quero te dar O céu e o mar Tudo que você sonhará Porque eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor é tudo Do que o meu coração Espera que a paixão Vou te dar meu amor Desta canção Me fez nascer o sentimento Me queima dentro do peito Foi tão depressa não deu pra segurar Quero te dar O céu e o mar Tudo que você sonhar Quero te dar Ah, eu te amo demais E só você me faz Entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração Espera que a paixão Vou te dar meu amor Desta canção Ei, come on with me César sem ouvir Valeu meu Piauí Come on mais uma na pegada Deus assim Caça, briga à toa E adora Passa raiva Eu nunca vi Eu queria te entender Na boa Mas o pequeno Que não quer de mim Tem assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes e graça Eu não sou de refogar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Você vai sentindo até No que é que é passar raiva Eu vou te dar na cama Melhor de mim E raça Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não é só na cabeça Arrumado na cabeça No rumo do caco Hoje Arranca a teia Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Caça, briga à toa E adora Passa raiva Eu nunca vi Eu queria te entender Na boa Mas o pequeno Que não quer de mim Até que assunto nada a ver Você vem me provocar Quer me fazer ciúmes e graça Eu não sou de refogar Mas eu vou descontar Aquilo que você mais gosta E aí? Hoje Você vai sentindo até No que é que é passar raiva Eu vou te dar na cama Melhor de mim E raça Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Hoje Não é só na cabeça Arrumado na cabeça No rumo do caco Hoje Arranca a teia Quando você virar o olho Eu vou parar Só pra castigar Ei, tem um amigo Que é uma pena Meu chamar Meu chamar Meu chamar Na pegada do Zezinho Como se voar Vitada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais no bem Recordo, pico, chó Sem o meu chamar Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, pelo chó Apaixonado, colorado Do meu lado, meu bem, vai lá Me adianta o dia Fazer barra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou Me dominou de vez Apaixonado, amor Pra fazer tudo Que a gente já fez Eu sou aquele cara De uma bonha só Eu não consigo Viver sem o chão Eu sou aquele O meu de uma bonha só Na minha vida Me ver com o meu chão Eu sou aquele O meu de uma bonha só Eu não consigo Viver sem o chão Eu sou aquele O meu de uma bonha só Eu não consigo Eu é sem o meu chão Chão na pele A luz é assim Eu fico O meu de uma bonha só Eu sou aquele Ela também Eu sou o meu chão Apaixonado Quando do meu lado O meu de uma bonha só Ele é todo dia Fazer barra todo dia Se a felicidade é meu amor Ela é meu amor Me conquistou E não me dou a diferença Apaixonado eu tô Pra fazer tudo Que a gente já fez Eu sou aquele Homem de uma bonha só Eu não consigo Viver sem o chão Eu sou aquele O meu de uma bonha só A minha vida Me ver com o meu chão Eu sou aquele O meu de uma bonha só Eu não consigo Viver sem o chão Eu sou aquele O meu de uma bonha só A minha vida Me ver com o meu chão O meu de uma bonha só O meu de uma bonha só Música Olha o picado do relí, olha o picado do relí, olha o picado do relí, tá todo mundo fazendo picado do relí, olha o picado do relí, olha o picado do relí, olha o picado do relí, tá todo mundo fazendo picado do relí, o velho voltou, o velho voltou, o velho voltou, E tá no meio do salão O velho voltou, o velho voltou O velho voltou e não preparava O velho voltou, o velho voltou O velho voltou e tá no meio do salão O velho voltou, o velho voltou O velho voltou e não preparava Eu lembro assim Olha o piricado do velhinho Olha o piricado do velhinho Olha o piricado do velhinho Tá todo mundo fazendo o piricado do velhinho Olha o piricado do velhinho Olha o piricado do rally Olha o piricado do rally Puxa meu sorvete Eita, vem, bonifor, homie Vês falaram, vês falaram, vês falaram Olha o seco é salvo, não tu Olha o piricado do rally O rei voltou, o rei voltou O rei voltou, o rei voltou E tá no meio do salão O rei voltou, o rei voltou O rei voltou e não quer parar mais não O rei voltou, o rei voltou O rei voltou e tá no meio do salão O rei voltou, o rei voltou O rei voltou Chama na pegada Olha o piricado do rally Olha o piricado do rally Puxa meu sorvete Vem, vem, vem Vem, vem, vem Apera Passei meu parceiro Chega de miseria Vem pra lá que a boca é seu Vem pra lá que a boca é seu Uma decisão, um alerta pro meu coração Um hoje vai virar tchau, se vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, já basta tudo que passei Parei, parei E aí? Só me chame de amor se for pra mim amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, vai supar o coração Só me chame de amor se for pra mim amar Só me chame de beber se for pra me cuidar Mas se for pra brincar, vai supar o coração Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração Um hoje vai virar tchau, se vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Cansei, cansei, já basta tudo que passei Parei, parei E aí? Só me chame de amor se for pra mim amar Só me chame de beber se for pra mim cuidar Mas se for pra brincar, vai supar o coração Só me chame de amor se for pra mim Só me chame de beber se for pra mim Tchau! Mais uma! Desapaixonar com o Zé Cílio! Nossa história também Tem um lado com o amor Só não julga quem É perfeito e nunca errou Entendeu o amor Só quem ama é capaz Do que a gente passou De ruína, volte mais Eu sei que ninguém escolhe o canto amor Nem erra porque não é dopreendimento de dor Foi o destino que juntou O amor, você e o que aconteceu Morreu, passou Eu te quero Do jeito que você me disse Eu te espero A bem de fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas o seu amor É o meu e o meu é seu cabelo Desapaixonar com o Zé Cílio! Nossa história também Tem um lado com o amor Só não julga quem É perfeito e nunca errou Entendeu o amor Só quem ama é capaz Do que a gente passou Que ruína, volte mais Eu sei que ninguém escolhe o canto amor Nem erra porque ele Mas sobre ele sente dor Foi o destino que juntou O amor, você e o que aconteceu O amor, você e o que aconteceu O amor, você e o que aconteceu Eu te quero Do jeito que você me quis Eu te espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas o seu amor É meu e o que aconteceu É meu e o meu é seu cabelo Eu te espero Eu te espero Eu te espero O meu e o meu é seu cabelo Eu te espero Eu te espero Eu te espero O meu e o meu é meu e o meu é seu cabelo Eu te espero E quando trago os seus olhos giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural E você existe, eu vou me entregar, numa noite que já vai não esquecer Você existe, eu vou me entregar, meu coração vai ser só seu E há mais muito tempo que eu não sei o que é ela, o meu lindo é bela E há mais muito tempo que eu não sei o que é ela, o meu lindo é cingarela E há mais muito tempo que eu não sei o que é ela, o meu lindo é bela E há mais muito tempo que eu não sei o que é ela, o meu lindo é cingarela E aí, tá com a razão, chama na terra Como as mentiras beijaram seu amor, uma desceção atrás da outra Eu entendo você Seu amor tem trauma no passado, o sentimento deve estar rachado Mas eu entendo você O seu coração perdeu a cor, passou de errar as mãos O seu teto desabou, perdeu o chão Mas me moreu uma pequena e vi a prisão Uma boa nova em construção E aí, tá com a razão, chama na terra E aí, tá com a razão, chama na terra E aí, tá com a razão, chama na terra E algumas meninas beijarão sua boca Uma decepção atrás da outra Eu prefiro você Seu amor tem cama no passado O sentimento deve estar rachado Eu prefiro você O seu coração perdeu a cor Dançou de errar as mãos O seu teto de amor perdeu o chão Mas me doei uma taquinha de atenção Um amor novo em construção Tijolinho de olhinho morrendo para seu coração E vai ter amor espalharado nas paredes de fechão Tijolinho de olhinho morrendo para seu coração E vai ter amor espalharado nas paredes de fechão E vai ter amor com o Zezinho Chama mais um para o Zezinho Abraçar aqui meu parceiro é o Valdo Do paredão Bora, Brancão Bora, Gilmar Romário Fley Olha aí, Brasil Apaga a luz, amor, desliga o celular Só nessa hora Isso vai terminar Isso vai terminar Você não vai se arrepender Eu não vou te fazer sofrer Só quero uma chance Pra te ter comigo Vamos sair para a janta E temos namora Na minha casa ou na sua Podemos variar Uma dose de uísque Só pra relaxar Pra gente se amar Veja minha boca, tira minha roupa Coloca aquela frijerinha É pra me seduzir É pra me seduzir Apaga a luz, amor, desliga o celular Só nessa hora Isso vai terminar Isso vai terminar Você não vai se arrepender Eu não vou te fazer sofrer Só quero uma chance É pra me seduzir É pra me seduzir Veja minha boca, tira minha roupa Coloca aquela frijerinha É pra me seduzir É pra me seduzir Apaga a luz, amor, desliga o celular Só nessa hora Isso vai terminar Isso vai terminar Qual é a perda ou nonsense É pra me seduzir E aí É pra me seduzir Enquanto os apostam a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo apostar nós dois Nosso amor cada vez mais forte Parou na boca de quem convidou A gente jogou pra dar uma sorte Quem disse que a gente não dava certo Que no jogo não me dava Nesse mordendo de raiva Nesse mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lacinho Que a semana não passava Nesse mordendo de raiva Nesse mordendo de raiva Quem trouxe um copo pra nós dois Quebrou a cara Quem sabe nós Quem não sabe A nossa E chama na pega Enquanto os apostam a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama na cama Não tem espaço pra maldade O mundo tá querendo apostar nós dois Nossa boca cada vez mais forte Parou na boca de quem convidou A gente jogou pra dar uma sorte Quem disse que a gente não dava certo Que no jogo não combinava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que era só mais um lacinho Que a semana não passava Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Nem trouxe um copo pra nós dois Quebrou a cara Ei, quebrou a cara Tome, chau Ei 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 Ei